Que Deus te abençoe rica e abundantemente, estamos na oração do meio-dia, uma oração breve, mas poderosa para abençoar a sua vida e eu quero meditar e orar com você no Salmo 91, que é o Salmo da proteção, é o Salmo onde Deus vai falar com você, são palavras escritas pelo rei Davi, mas inspiradas pelo Espírito Santo e a Bíblia diz que toda escritura, toda escritura é inspirada, é proveitosa, então se você absorver o que está escrito aqui nessas palavras, se você pôr por obras, você vai ver resultado na sua vida, o evangelho de Jesus Cristo não é uma religião, não é uma cerimônia, o evangelho de Jesus Cristo é vidas sendo transformadas através da palavra de Deus, por isso que eu faço questão de todos os dias entrar aqui para trazer uma palavra, compartilhar com você uma palavra, para fazer uma oração e para trazer uma direção para você, amém? Mas é fundamental a presença da palavra que é a própria pessoa de Jesus Cristo, eu já estou com a minha Bíblia aberta aqui no Salmos 91 e o versículo hoje é o 2, eu quero ler com você, diz assim ó, direi do Senhor, aleluia, que já é uma revelação para nós, amado, amada, fale de Deus, quando você abrir a sua boca, não fale do seu problema, não fique expondo a sua situação para pessoas que às vezes nem tem condição de te ajudar, pessoas que às vezes vão até se alegrar com o seu problema, que na tua frente ela se comove, mas por trás ela comemora, então não fale do seu problema, independente da situação que você esteja vendo, claro, se é uma pessoa de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que você vê pelos frutos, não só confiança, porque às vezes a gente acaba confiando em quem não deve confiar, mas que você nota pelo fruto daquela pessoa, a árvore se conhece pelo fruto, então você pode pedir para orar, a Bíblia diz comunicar com os santos as suas necessidades, aí é diferente, você entra aqui, por exemplo, você coloca o seu pedido de oração, você manda mensagem para o pastor Elde lá no Instagram, tudo bem, a gente ora junto, a gente intercede junto, mas não fique falando do seu problema, direi do Senhor, aleluia, quando você fala do seu problema, você exalta o problema, agora quando você fala de Deus, você exalta Deus, você pode ter um problemão, mas Deus é maior do que esse problema, então o salmista, ele fala aqui, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, você pode escrever isso aqui nos comentários, o Senhor é o meu Deus, escreve isso, amém? E diga isso, professe isso, porque isso vai fazer a sua fé se levantar cada vez mais, isso vai tirar o seu foco do problema do gigante e vai fazer você olhar para a pedra, aleluia, a pedra que vai derrubar o gigante, a pedra é a palavra, Davi tinha um Golias na frente dele, um gigante de quase 3 metros de altura, o Saúl até tentou colocar a roupa dele de guerra, mas o Davi não aceitou aquilo, não cabia, não tinha força para poder vestir aquilo e o Davi deixou tudo de lado, ele pegou a sua funda de pastora e foi no ribeiro e ele viu 5 pedras, Deus mostrou as 5 pedras, Deus vai mostrar a pedra para você, amém? A pedra que vai derrubar o seu inimigo no nome de Jesus Cristo e foi suficiente apenas uma, aleluia, Deus não precisa de muito para te abençoar, uma pedra, uma palavra, um anjo, você está entendendo isso? Amém? Um dedo, o dedo de Deus destrói toda a fortaleza do inimigo, então direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, é onde você se esconde, é onde você descansa, a minha fortaleza, aleluia, nele confiarei, deposita meu amado, minha amada, a sua confiança em Deus, Ele é um refúgio, aonde você se aquieta, se acomoda, se refugia, Ele é o seu socorro, a sua fortaleza, amém? É aquele que te fortalece e você pode todas as coisas porque Ele te fortalece, que mais? E nele confiarei, confia meu amado, minha amada, porque Deus está a te guardar, amém? Deixa eu falar, hoje às 18 horas, eu senti muito forte de Deus na oração da manhã e eu vou orar por cura, é uma oração de cura e de libertação, ao pôr do sol traziam todos os enfermos e Ele curava todos, Deus vai curar todo mundo, mas eu quero que você chame pessoas também que estão com problema na vista, qualquer tipo de problema na vista e eu senti de Deus, eu vou fazer um ato de fé hoje e Deus vai curar pessoas que estão com problema de vista, tá bom? Então, às 18 horas em ponto, vai ser muito forte essa oração, é a nossa oração do pôr do sol, que veio através de uma direção, de um direcionamento que Deus deu e está crescendo cada vez mais, eu quero que você venha participar e chame pessoas que estão com problema de vista, amém? Glória a Deus, Deus já está dando até a palavra que eu vou pregar hoje e quando você vier, você vai medir, vai ser muito forte, vai ser muito forte, amém? 18 horas então aqui no canal, a nossa oração do pôr do sol, você que está aqui pela primeira vez, assim como todos que estão aqui, que já participam das quatro orações, já estão vendo resultados, mas você que entrou agora, pastor, sou novo, sou nova aqui no canal, Deus te abençoe muito, sejam bem-vindos, tá bom? E se inscreve aqui no meu canal, é de graça, para você não perder nenhuma oração, todos os dias eu entro aqui no YouTube quatro vezes, são quatro orações diárias que eu faço, eu entro, eu não passo para ninguém, às vezes o pastor vem até um pouquinho cansado aqui, mas eu venho com toda a força de Deus, não é? E Deus tem feito coisas extraordinárias e para você estar debaixo dessa graça, é só você se inscrever agora, aqui embaixo tem um botão inscrever-se, clica nesse botão, aí vai aparecer um sininho, clica nesse sino, pronto, você já está inscrito, já faz, clica no sino, notificação, marca todas, pronto, já está inscrito e você já faz parte dessa família, você já está debaixo dessa graça e só de você se inscrever, só de você fazer isso que eu falei agora, quando eu for orar, sempre que eu for orar, você estará debaixo das minhas orações, amém? E onde tem oração, tem resposta. Agora um propósito para abençoar a sua vida, a Bíblia diz lá em provérbios que o presente abre caminho para quem entrega, que você receba muitos presentes, é muito bom receber presente, mas os caminhos se abrem, não é para quem recebe, é para quem entrega, amém? E você vai entregar, esse propósito é uma oferta que eu peço para todo mundo fazer aqui, se você já fez por você e Deus tem movido o seu coração para fazer por alguém, da sua família ou não, às vezes até alguém que você encontrou, conheceu há pouco tempo, amém? Ou alguma pessoa que te causou um dano, alguém que está te devendo, olha só, alguém que está devendo para você e não paga de jeito nenhum, faz esse propósito, manda esse presente para essa pessoa, Deus vai abrir caminho e levar você à presença dos grandes, amém? Deus vai criar alguma situação, a coisa vai acontecer. Como que você faz? Aqui tem as contas, tem o Pix, é uma oferta de 23 reais, está um valor pequeno, um valor pequeno, todos podem participar, ok? Aqui tem as contas, tem o Pix, tem todas as informações, lembrando que o Pix é o e-mail, faz no e-mail, tá bom? Se você for fazer pelo Pix, faz pelo e-mail, se for fazer por transferência, são essas contas que estão aqui, ok? Fez a transferência, o comprovante você encaminha para o nosso WhatsApp, é esse que eu estou passando para você agora, 84, prefixo 3201-1837 e você escreve lá no WhatsApp, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, amém? E o dízimo, o dízimo é a décima parte daquilo que vem às nossas mãos, seja fiel, amém? Deus não vai deixar faltar para você, ele fala assim que vai derramar sobre o dizimista uma benção tal, uma benção tal, o que é uma benção tal? Não tem como calcular, não tem como mensurar e a Bíblia diz que dessa benção tal, ainda virá uma maior abastança, quer dizer, virá algo ainda maior, então, ser fiel e o Espírito Santo está falando para você enviar o seu dízimo para abençoar o trabalho aqui no Rio Grande do Norte, que muito precisa, o Espírito Santo sabe todas as coisas, amém? Então, se ele tem falado, obedeça, porque obedecer é benção para você em nome de Jesus, como que você faz para enviar o seu dízimo? A conta é a mesma, tá bom? O Pix é o mesmo, é o e-mail, todas as informações estão aqui, estão aqui, fez a transferência em caminho comprovante, escreve lá no WhatsApp, 2023, caminhos abertos, dízimo, você manda o comprovante para o nosso WhatsApp, 84-3201-1837, amém? Bençãos ainda maiores virão na sua vida, eu creio em o nome de Jesus. Vamos orar, meus amados, vamos unir a nossa fé agora? Eu quero que você vá escrevendo aí nos comentários o seu pedido de oração, ok? E hoje, então, às 18 horas, na oração do pôr do sol, traz todo mundo e eu vou orar por pessoas que estão com problemas na vista, chama essas pessoas para participar. E às 19 horas, eu estarei na sede, ministrando uma palavra poderosa e eu quero receber você lá, tá? Na Deodoro da Fonseca, 645, no centrão de Natal, você que mora em Natal, Grande Natal, eu tenho um encontro com você hoje às 19 horas, presencial, vai ser muito forte o que Deus vai operar, amém? Querido Deus e amado Pai, Criador do céu, da terra e de tudo que nela há, estou aqui unido com as Tuas ovelhas em oração, clamando, buscando a Tua face. Meu Deus, venha operar aquilo que o homem não pode fazer. Meu Pai, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e em Ti confiamos, meu Pai. O Senhor é a cura dessa alma, Deus é a Tua cura, Deus é a Tua prosperidade, Deus é a Tua salvação e da Sua família, Deus é tudo o que você precisa. Eu te abençoo agora com as bênçãos celestiais, em o nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém, amém e amém. Está consagrada essa água, beba agora e receba a sua vitória. Amém? Curte, isso aqui faz o canal crescer, nos ajuda, tá bom? Dá essa força aqui para o Seu Pastor, em nome de Jesus. E eu vou pedir para você mandar essa oração para 12 pessoas. Manda para 12 pessoas e já chama todo mundo para estar com a gente às 18 horas em ponto. Amém? Seu Pastor vai ficando por aqui. Um beijo enorme. Fiquem todos com Deus e até a oração do pôr do sol.